Olá pessoal, professores e alunos da rede municipal e estadual de ensino da cidade de Acaré. Estávamos com dois projetos de educação patrimonial para nossas escolas, só que em decorrência dessa pandemia do coronavírus, tivemos que suspender as aulas práticas, as aulas expositivas, em decorrência do nosso cuidado em ficar em casa para não adquirir o vírus que assola a humanidade nesse momento. Hoje fui solicitado pela professora Eva de disponibilizar algum vídeo para que elas pudessem passar para os alunos que estão passando as atividades em casa. E nos veio a ideia de transformar esse projeto, que seria de aulas expositivas nas escolas, de transformar isso em aulas através do WhatsApp para que cheguem os alunos que estão em casa. Então, a partir de hoje, estaremos fazendo vídeos curtos onde os professores possam disponibilizar os alunos e que a partir desses vídeos eles possam fazer as atividades solicitadas pelos professores. Os dois projetos, um é de educação patrimonial, que tem o título de Acari, História e Patrimônio, Preservar é Preciso, que esse teria o objetivo de ser desenvolvido agora no mês de abril, principalmente na Semana de Emancipação Política. O outro projeto é o Coração do Geoparque Seridó, Acari, Educar, Proteger, Valorizar e Desfrutar. Ambos os projetos tendem a despertar nas nossas crianças, nos nossos jovens, o sentimento de pertencimento pelo nosso local, a valorização por esses lugares de valor histórico, cultural. Então, a partir de hoje, estaremos gravando esses vídeos e disponibilizando para vocês. Obrigado e até mais!